Fala meu amado aluno, fala minha amada aluna, como é que vocês estão? De boa? Graças a Deus, que bom, peço antes, ok, licença para adentrar em sua casa, muito obrigado, tá bom amado aluno? Pois bem, já rezou hoje? O que está faltando então ainda? Me diga, então vamos lá, vamos elevar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos só para as nossas coisas boas, tá certo? Falar de coisa boa, gente, tá? É pensar também em coisas positivas, lembra, se você pensa em coisa positiva, você só vai atrair também coisas positivas na sua vida, então sempre com o seu pensamento positivo, só que esse pensamento tem que estar antenado, com quem? Hã? Com o Criador, exatamente, né? Deus é de extrema importância em nossas vidas, amado aluno, importante por quê? Criador, que ele nos colocou neste plano terreno, nos deu essa dádiva, né? Nos deu essa sorte de ter os nossos pais, irmãos, a nossa casa, o nosso conforto, e o melhor de tudo, cara, a vida, olha essa pandemia louca aí fora, na verdade, quantos ela já levou, gente, ó, tá aqui, estamos aqui, não é ainda não, estamos aqui, né? Por um bom tempo, assim, espero, até quando ele precisar de lá da gente, aí ele vai ter que nos chamar então, tá bom, amado aluno, ok? Por enquanto, ó, estamos, ó, vivermos da Silva, então isso é um presente de Deus, é uma dádiva, tá bom, então? Alegria, alegre o teu coração, alegre a tua alma, que hoje tem a aula de juniografia, legal, e para hoje, qual é o nosso papito de hoje? Que página é? Que página é? Exatamente, ou em francês, é exact one, número 42, é a nossa página de hoje. Que unidade, meu amado aluno? Unidade 6, tá? De qual assunto? Impactos socioambientais. Aonde? Na América e na Ásia? América e Oceania? América e África? Muito bom! Na América e na África. Então, você está vendo aí, nas nossas videoaulas, certo? Este impacto ambiental nos continentes americano e africano. O nosso papito de hoje, tá bom? Que é na página número 42. Principais impactos socioambientais na América e na África. Tá? Bom, na América, meu amado aluno, você vai perceber, vocês já sabem que existem o quê? Duas Américas, né? América anglo-saxônica e América latina. É a mesma coisa? Não! É diferente. Uma coisa é a América anglo-saxônica e a outra é a América latina. Quem constitui a América anglo-saxônica? Canadá e Estados Unidos. E a América Latina? México, América Central e América do Sul. Bom, quero chegar aonde, tá? Para você perceber que na América este impacto é de forma heterogênea. Como assim, tio Júnior? Diferente. Quem mais sofre com o impacto ambiental é a América Latina. Sofre por quê? Por ser construído por países subdesenvolvidos. Então, é assim, amado aluno. Geralmente, todas as suas exportações, as suas riquezas que estão no nosso... Lembra o que é o PIB? Isso, produto interno bruto. Pois é. Então, tudo que ele gera de riqueza internamente, tá? Quem mais sofre? O meio ambiente. Porque todo o país pobre só exporta matéria-prima. O nome já diz, né? Matéria-prima. Proveniente de onde? Do espaço natural. Então, essa matéria-prima, por ser um recurso natural, ser encontrado na natureza, é claro, tá? É o que mais padece com o impacto ambiental. Com o desmatamento, a devastação, as queimadas, o processo de retirar do solo, né? A sua cobertura vegetal. Para trás de quê? Atrás de minerais. E você sabe que essa extração é feita dessa forma. Como ele é um recurso natural que se esgota com um certo tempo, feito com aquela área ali, ela é exaurida, acabou todo aquele recurso ali, o que fica lá, cara? O grande buraco. Olha aí o impacto ambiental. Eu vou até além, tá? Já era o quê? Um impacto socioambiental. Porque envolve o quê? A nossa sociedade. Pensa só. As pessoas que trabalhavam ali com um recurso exaurido, vão ficar o quê? Sem trabalho, sem emprego. Aí eu te pergunto. Elas voltam? Elas passam a retornar para as suas cidades? Seus locais de origem? Geralmente não. Foi o que houve agora, recentemente, em Altamira, no estado do Pará. Com a construção da usina de Belo Monte, ali era um canteiro de obra. Não a cidade, mas sim o quê? A construção da usina. Então, precisou de muita mão de obra. Nordeste em peso aqui. A obra acabou. Aí eu te pergunto. O seu João, lá do Ceará, voltou para lá? O seu Sebastião, lá da Paribá, voltou para lá? Não voltaram. Então, a cidade ficou inchada. Um inchaço populacional. E o pior, a cidade não se preparou para isso. Então, o que ela sofreu ali? Uma ocupação de forma desordenada. Então, perceba. É o impacto ambiental pelo rio Xingu. E o outro, o impacto socioambiental, porque sofreu o quê? A própria sociedade. Então, perceba aí que esse impacto aqui, o socioambiental, amado aluno, ele é mais explícito em países pobres. Porque depende o quê? Da extração de matéria-prima. De boa. Só que agora aqui um outro ponto. Você não pode achar que na América Anglo-Saxônica também não sofram com este impacto. Eles sofrem sim, mas de maneira menos do que dos países pobres. Por exemplo, olha só a questão do Ártico. Você sabe que de tanta poluição está o quê? Está derretendo as calotas polares lá no Ártico. Não te esquece também que o Ártico não é continente, não é massa continental. Quem é massa continental é a Antártida. O Ártico é formado pelo norte da América, norte da Europa e norte da Ásia. Então, essa porção da América, onde está o círculo polarástico, ela também está sofrendo. O excesso de tanta poluição, então, o que está, é o dejeiro das calotas polares. Então, aí o impacto socioambiental. Por quê? As comunidades que habitam no norte do Canadá, na Groenlândia, que pertence, para a Finlândia, se eu não me engano, acaba, porque o que eles tinham ali para se consumir, para Dinamarca, perdão, para consumir ali, para pescar, acaba o quê? Não tendo mais, porque está tendo uma alteração no próprio degelo. Então, o peixe, o tipo de animal que eles encontravam ali, já não encontram mais. Então, gera o que? Gera uma problemática ambiental e social também. O que eles se alimentavam ali, o que eles produziu ali, já não é mais com tanta frequência. E para compensar, meu amado aluno, esse degelo que faz agora aparecer espaços com riquezas minerais no próprio Ártico. Aí você já viu, esse recurso natural mineral vira o quê? Uma cobiça das próprias nações, que passam aqui agora o quê? Já olhar para aquela área ali, já com bons olhos, não com um bom olho de conservação, mas com um bom olhar de extração. Um olhar bem o quê? Bem capitalista de ser. Então, já vislumbra ali, nessa nova área, uma nova área de extração de minérios. Então, consequentemente, vai criar o quê? Um outro impacto ambiental e socioambiental também. Beleza? Então, você pode perceber aí que tanto a América Latina quanto a América Anglo-Saxônica sofrem, tá bom? Com este impacto ambiental. Mas o ponto é que os países ricos, da América Anglo-Saxônica, sofrem bem menos do que da América Latina. Também, o outro ponto é quanto aos oceanos. Você sabe que na nossa costa aqui, na nossa costa leste, tá bom? Ela é rica em petróleo. E aconteceu um grande acidente no Golfo do México, tá? Lá tinha uma plataforma de extração de petróleo, entendeu? Numa área chamada de região de extração, tá certo, Madalona? Então, o que aconteceu ali? Vazou, tá? O petróleo contaminou uma imensa área dessa porção do Golfo do México. E você sabe, cara, o impacto no mar, ele é mais difícil ainda. Não tem como você conter aquele vazamento, entendeu? Então, você pode perceber aí, ó, que o impacto não está somente em um único lugar, está no mundo todo. Mas, geralmente, nações mais pobres, nações mais subdesenvolvidas, são as que mais sofrem. Beleza? Então, eu fui da América, tá bom? Ó, no próximo encontro nosso, tá certo? Você vai receber aí o nosso exercício. é uma revisão. Você vai fazer, é claro, mas tem que fazer, tá bom, meu aluno? Tá certo? Você vai fazer e vamos corrigir no próximo momento nosso. Beleza? Tranquilidade? Fácil? Pergunto a você, fui claro? Então, que bom. Um beijo no seu coração e até ao nosso próximo encontro, porque por hoje é só. Beijos amados! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!